E de volta com o Mega Motor, eu mostro pra você agora uma entrevista exclusiva com o diretor do filme Asas de Ícaro, que celebra 40 anos da equipe Copersucar Fittipaldi no Brasil. Acompanha comigo. Eu sempre penso no filme, assim, num documentário, como assim, ele não encerra nenhuma verdade, não encerra a história das coisas, né? Continua acontecendo, né? As pessoas estão aí, né? Mas ele gera subsídios pra discussão, pra você pensar. Por isso que a gente não tá falando no filme de como se faz um carro. A gente tá falando das pessoas que fazem o carro, como elas fazem o carro, por quê, o que levou elas a fazer, né? O que move as pessoas, né? E eu acho que quem assistir esse filme vai ver uma história legal. Mesmo que não goste de Fórmula 1, o filme não é sobre Fórmula 1, é o pano de fundo, é o que eles faziam. O nosso sonho sempre foi ter uma equipe de Fórmula 1. Esse era o sonho, era o máximo. Mas a história dessas pessoas que acreditam que as coisas podem dar certo, como deram certo. Porque falar que deu errado é muito cruel. Poucas equipes do mundo tiveram à frente pilotos ou chefes de equipe com uma carreira tão bem sucedida como esses dois. Quando a gente começou a fazer pesquisa, a gente viu que tinha uma injustiça histórica. Com alguns personagens, como o Lucinho mesmo, o próprio Ricardo de Vila, que é o engenheiro. E tinha uma injustiça histórica. Essas pessoas não eram reconhecidas à altura do feito, né? Então isso incentivou a gente a continuar com o projeto, né? Naturalmente o Emerson vai vir pra gente. Agora, vir no segundo ano foi cedo demais. Eu acho que atrapalhou muito a evolução da equipe, pela pressão que nós tivemos externa e interna. O Emerson vai largar no Grand Prix 1 Brasil e vai ganhar o Grand Prix 1 Brasil de Fórmula 1 com o carro brasileiro. E não aconteceu. Então essa expectativa, ansiedade, era mais uma ansiedade como expectativa. Do público grande, da imprensa não especializada, criou uma pressão negativa em cima da equipe. O pessoal alega que a imprensa prejudicou muito. Aí você conversa com jornalistas, eles dizem assim, poxa, mas a imprensa não tem o papel de ajudar ninguém. A imprensa tem o papel de falar sobre as coisas. E o Alex falou uma coisa muito legal, acho que no filme, ele fala assim, mais importante do que os fatos é a versão dos fatos, né? Então é realmente isso que aconteceu. E o Sim falou, não era falado o realmente que acontecia. Era assim, era avaliado somente o resultado. Se tá em quarto, quinto é ruim, né? A pessoa nunca avaliou direito o tamanho da dificuldade que é conquistar um título mundial. O tamanho da dificuldade que é construir um carro de Fórmula 1. Um negócio complexo pra caramba. Com certeza, alguns patrocinadores, eventuais patrocinadores, deixaram de entrar com medo de virarem motivo de chacota por essa imprensa despreparada e cruel, entendeu? A imprensa tá preocupada em gerar retorno pra eles. Você tinha que ver num contexto, que era um outro universo também. Não podemos comparar com a Fórmula 1 de hoje, era outra situação. Mas o Wilson é muito claro nisso. Embora ele foi, assim, um crítico ferrenho da imprensa, ele falou assim, não posso falar que tudo que aconteceu com a gente foi culpa da imprensa. Ele fala isso, não foi? Mas teve um papel. Porque quando você começa a fazer críticas desprovidas de embasamento, né? E mais charges mesmo, né? Esses programas de humor que tinha. O patrocinador, ele se acanha. Ele não vai pôr dinheiro numa coisa que tá sendo ridicularizada. Aí você imagina o Iusinho com toda a luta dele, não teve um pódio. Ele não tem o nome dele marcado na Fórmula 1. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que tem algumas histórias que eu não posso revelar agora, mas uns pontos que, na época, na imprensa, não ficou muito claro. Teve várias versões. E agora as pessoas vão conhecer, pelo próprio Wilson, pelo próprio Hermes, o Ricardo, realmente o que aconteceu. Pelo menos na versão dele, né? E a equipe realmente foi definhando, foi perdendo gente boa. A gente não treinava, não podia treinar, não podia testar nada, porque não tinha realmente recurso, não tinha grana. E, cara, a Fórmula 1 é um negócio muito, muito difícil. É muito competitivo, muito difícil, com grana. Sem grana é impossível. Eu acho que nós deveríamos ter sido mais respeitados e o pessoal lutar. Não para a equipe fechar, mas lutar para que a equipe tivesse um carro mais competitivo. E dando sequência ao nosso programa, você vai perceber agora como música e automobilismo combinam muito bem. Dá uma olhada nessa entrevista. Música, som de carro de corrida, automóvel, pista, pista de corrida e pista de dança, hoje está tudo misturado aqui no Megamotor. Para isso, a gente trouxe Raul Boézel e Agnaldo Azevedo. Raul, super obrigado por estar aqui com a gente no programa hoje. É um prazer sempre, né? Um programa não vai ser suficiente para a gente contar tudo. Não vai não, a gente faz parte 2 e parte 3. Obrigado também, Agnaldo. Obrigado, Azevedo, pelo convite. Os dois têm uma história grande no automobilismo, mas também nas pistas da balada. Os dois hoje são DJs. Raul, eu já começo logo de cara até com a tua credencial. Você foi o primeiro brasileiro a ser vice-campeão de uma prova de Le Mans e o único campeão mundial do Endurance. Como foi essa história que te levou da pista de corrida para a pista da balada? Na realidade, eu sempre gostei de música. Não foi desde a minha juventude, gravava fita cassete. A juventude hoje nem sabe o que era. Aquela época que a gente chamava de conjunto, não de banda, né? É, conjunto. E aí comecei a correr de kart e tal, e sempre comprando música. Quer dizer, a carreira de automobilismo foi desenvolvendo. E a de música, sempre fazendo ginástica, escutando música. Até é interessante, quando eu fui para a Inglaterra, em 1980, eu morri de forma forte. Eu não falava nada de inglês. E aí eu fui morar sozinho, no interior da Inglaterra. Na época não tinha computador, celular. Não tinha nada, tinha três canais de televisão, que acabavam meia-noite. Mas eu fui aprendendo, claro, falando com os mecânicos na oficina. E chegava em casa, ficava olhando a televisão, e revista de automobilismo, auto-esport, né? Sim. E um dicionário. E ia para a oficina, estava no carro, escutando música. Aí, quando eu comecei a me dar conta que eu estava pegando e conseguindo falar e entendendo, foi quando eu comecei a, vamos dizer, a interpretar ou entender a letra das músicas no rádio. Quando ele começou a cantar no rádio, cantar dentro do carro, né? Então, aí, quer dizer, então, música sempre foi, a vida inteira, foi... Até que, quando eu voltei para o Brasil, tinha mais tempo para estocar uma corrida por mês. Aí eu comecei a, falei, bom, não tenho mais tempo, comecei em festivais, fui no solbeat. Como que foi a tua entrada para a música, Aguinaldo? Bom, o Raul é jovem há mais tempo que eu. Ele é rookie, né? Ou seja, o DJ, como a gente usa, ele é um rookie como DJ, né? É, a gente que é jovem há mais tempo... Eu sou o Everson, um dos pilotos, um dos pilotos, um DJ. Obviamente, sempre gostei de música, de vários tipos de som. É, e uma vez, não sei se era o Fantástico, muito, muitos anos atrás, passou um sujeito da Jean-Michel Jarret, com música eletrônica, que fazia no computador, não sei o que, numa época que a gente nem tinha computador em casa. E aí eu passei a comprar, era até difícil comprar um exemplar, e não tinha também internet para você comprar. É, passei a comprar alguns exemplares do som dele e comecei a pôr, o cassete, depois os... CD's, depois DVD's. Então, eu... Desde a época que eu corri de carro, antes, eu corri de carro, eu corri de moto. Também já gostava de música. E sempre advogado, nunca fui profissional de viver das corridas. Isso é bom que a gente pode falar qualquer coisa no programa que tem ali para defender a gente. Então, eu... Virava em 30, para poder conciliar preparação física, condição muito físico, trabalhar como advogado. E o que era legal, quando eu corria de moto, por exemplo, em México estava engessado. Eu não falava para os meus clientes, porque eu ficava com medo dos caras falarem, pô, o cara é louco, os caras... E como não saia em televisão, não saia... Não tinha divulgação. Aí eu falei, pô, eu caí na garagem. Ah, eu caí fazendo exercício, caí na academia, caí não sei o que. Eu fui muito azarado, mas vira em México estava com o dedinho quebrado, alguma coisa. E aí eu tive um acidente grande de motocicleta em 1999. Em competição? Em competição. É porque o Aguinaldo competiu nos sertões com moto e com carro também, né? Eu tive um acidente grave de moto, quando peguei fogo, tive que ficar internado, cirurgia e tal. E na época tinha um patrocínio legal da Pirelli, de algumas empresas. E não conseguiria competir no ano seguinte, todas as etapas do Brasileiro e tal, que tinha que ficar seis meses fora, mas de carro dava. Mas daí o cara de marca da Pirelli perguntou assim, por que você não vai para o carro? Eu falei, pô, eu não tenho nem noção de como funciona a coisa. Eu falei, não, eu tenho um amigo que vai arrumar uma boca para você. E aí a troller estava entrando no Brasil, com o motor AP 2000 de Santana no troller. Levou para conversar com o Mararari, mas gostei do projeto. Vamos, você traz seus patrocinadores para cá, a gente junta as coisas. E foi a primeira temporada da troller nos sertões, né? Foi a primeira, os primeiros caras da troller chegando para vender até na rua. Ninguém conhecia, era capota de lona, nós tínhamos que fazer de fibra, E aí eu fui, na primeira, foi até engraçado, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro foi nas dunas de Cumbuco, lá no Ceará. O Mararari, com uma fábrica de lá, o que ele fez? Pegou os bugueiros, os caras que ficam nas dunas, deu um troller para cada um, para os caras ganharem a corrida, porque na época competia forte, com a Mitsubishi, com a Kia. Só que os caras não eram federados, não eram nada. Aí, obviamente, as outras equipes empugnaram, aí rapidinho federaram os trollers. E essa é a minha primeira corrida, eu nervoso. E aí eu falei, como tinha, sei lá, 10 bugueiros, os caras, e eu ganhei essa corrida. Ganhei no sábado e ganhei no domingo. Gente, essa conversa está tão legal, que já já a gente continua com a segunda parte dessa entrevista. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho